Música Sobe a placa de 15, entramos em contagem regressiva, vem aí a segunda corrida do final de semana, a placa de 15 no alto Vai subir a placa indicando 5 segundos, sobe a placa indicando 5 segundos, em contagem regressiva sobe o giro dos motores, o gate baixa E... está valendo! André Leal André Leal não, o Dário de Oliveira já assumiu, o Dário de Oliveira já assumiu a primeira posição, tivemos a Copa de Terreno aqui pela Curva 1 Que é o Ney, o Valdinei Marcolim, caiu, foi para a última posição, agora vai correr atrás do prejuízo, já caiu uma posição ali já O André realmente, na minha impressão, rolichote, não sei se ele completou o rolichote Não, exatamente Rolichote número 15 15, então confirmado para Darinho de Oliveira Junior Formiguense, que é o primeiro colocado da prova Agora que fez um bom trecho, o André na frente fez, né? Fez, fez, fez mesmo, largou muito bem Está aí, portanto, o Formiga Veloz, pegando agora a curva da ambulância, que é a ferradura Agora sim, pegando a reta, a reta da mata, partindo pela reta da mata, com o motor cheio E vai completar a sua primeira volta, lá pela barraca Red Bull Ele leva o numeral 15 na sua moto, Darinho de Oliveira Junior, o Formiguense Vem para o primeiro tabletop, decolando, partindo para o segundo tabletop, sequência de saltos Emendou ali, agora sim, curva da vitória e partindo para completar a sua primeira volta, Valério Valeu, Darinho é o primeiro colocado, traz com ele Fred Ricardo, o sobrinho do Zé na segunda posição Yuri Moreira é o terceiro, Guto Lima é quarto, na quinta posição Um pouco mais atrás ali, o número 34, passa o Claudinho Silva A frente dele, o André Benatti é quinto, Antônio Amaral é sexto Edmar Eustáquio na sétima posição, Evandro Nazar é o oitavo Oitavo colocado, depois Rogério Lúcio passou em nono A décima posição é do piloto do Rio de Janeiro, Fluminense, Antônio Libertino Geraldo Starling passou na décima primeira posição Fred começa uma aproximação para cima do Darinho, o Darinho acelera com a sua KTM Motocicleta laranja, vem crescer duas rondas logo atrás ali, que é do Fred Ricardo e de Yuri Moreira Vai por fora lá o Fred, ganha o embalo na curva, vem para fazer o mergulho em direção a reta O Darinho conseguiu escapar um pouquinho, aqui na parte final da volta e na abertura de cada uma das voltas O Fred chega um pouco, o Darinho escapa em algumas curvas, me parece um pouco mais leve de curva O Fred que falava, né Zé, não sabe se vai ter preparo para aguentar 51 anos e um pouquinho afastado da moto Exatamente, ele estava há um bom tempo e falou, olha, os primeiros minutos eu aguento Depois o gás vai acabar e com certeza a língua dele vai parecer que é uma gravata É, nós temos lá no sul e o Brasil conhece Milton Becker, o Chumbinho, né, o Chumbinho também, tem 47 anos de idade E daí, olha o Fred para cima do Darinho, chegou de vez E daí, é que nem ele diz, as primeiras duas horas eu aguento, depois eu começo a cansar um pouquinho As primeiras duas horas O piloto biônico, o Milton Becker, o Chumbinho, partindo pela curva da vitória, briga pela primeira posição Tentou o Fred por fora, veio um velho por dentro, lado a lado, decolaram, aterrissaram pelo ponto de chegada É a briga pela primeira posição, é o Yuri, Zé, é o Yuri, viu Tá aí Yuri, olha só, o Fred está pela terceira posição, mas briga bonita E o Guto Lima vai entrar nesse, briga também, né, o Guto Lima É, já, o Yuri já beliscou lá em cima, hein É o Yuri Moreira É o Yuri, a gente está em dúvida porque a cronometragem mostra um pouquinho diferente pra gente aqui É dele, é do Yuri Moreira a primeira posição É, ele ultrapassou, moto 40, Yuri Moreira Yuri Moreira, portanto, pela primeira posição, numeral 15, é o segundo, Dário de Oliveira Pela segunda posição, pela terceira, é o Fred Ricardo, pela terceira posição A cronometragem aqui está outra, mas a gente acompanha lá É Yuri Moreira e nunca mais vai largar essa primeira também, se eu conheço ele Ele é esperto demais, ele é aquele que finge morto pra ver quem vai no enterro Ele fica correndo um pouco lá por trás, um olho no peixe, outro no gato Depois que deu uma vacilada, ele deixa o primeiro, o segundo lugar brigar, ele fica ali pela terceira Na hora que ele passa, já ultrapassa os dois de uma vez e abre tudo que tem direito Agora Zé, você tem toda a razão, porque ele largou na quarta posição Bem na primeira curva ele fez em quarto, teve cuidado Porque largou em primeiro ali o André Leal, brigando com o Darinho Aí o André espanou, né, veio pra fora O Darinho veio por dentro e ele trouxe o Fred na segunda posição Aí na curva lá em cima, onde a gente não tem a visão, ele ultrapassou o Fred E veio beliscando, botando pressão pra cima do primeiro colocado naquele momento Que era o Darinho, aí ele fez outra passagem, agora é o novo líder da prova Então de quarto pra primeira posição, antes ainda de completarmos os cinco primeiros minutos de prova Tá certo, e um detalhe aqui na curva 1, como largam vários pilotos No caso dessa bateria aí, são 17 pilotos ou 18, né? Eu achei que fosse o tempo, 10 minutos É, 18 pilotos, 17 ou 18 pilotos Se largou na primeira posição, tudo bem Agora se largou no bolo, tem que tirar a mão Porque embola todo mundo na curva 1, fica bravo ali Então ele aliviou e deixou pra dar ritmo depois da saída da curva 1 Diz a lenda que se largou no bolo, tem que acender a vela e assoprasa Exato, mas o problema é esse Agora tem piloto que fala, eu sou o bolo, vou ficar nessa vela aí Agora detalhe legal também, que o Joãozinho do Freestyle largou pela quinta posição Ele tá se mantendo o quinto ali, mas tá fazendo seu show O Joãozinho é o tal do João Batista que aparece pra gente aqui É, Joãozinho Do Freestyle O Yuri é o primeiro, o Darinho é o segundo, o Fred é terceiro, o Guto é quarto O João Batista, o Joãozinho é quinto, o Ney é sexto, o André Leal é sétimo Agora sim Cláudio Fabiano é o oitavo, o Chulipo é nono Depois aparece o Antônio na décima posição São o Antônio Amaral, André Benatti décimo primeiro Eustaque é o décimo segundo, Nazar o décimo terceiro Rogério Lúcio é o décimo quarto E Antônio Libertino do Rio de Janeiro na décima quinta posição Copa Minas Gerais 2014 Realização Cássius Racing A nova era do motocross brasileiro O evento conta com apoio BIM Resgate Com agente Argata Super Notícias Jornal O Tempo 98 FM e assinatura da Globo Globo Mina Já passou pelo público chegado O ponteiro dessa bateria Passando o segundo colocado também Caio Uri Moreira pela primeira Número 15 Essa feira é o Dário de Oliveira Pela segunda posição Pela terceira posição Número 44 Fred Ricardo Guto Lima fazendo o subidão da área VIP Pela quarta posição Piloto número 11 O Joãozinho Batista Que o Valério e o Amarito Já tinham adiantado para vocês Fazendo o subidão agora do camarote Agora o Fred Ricardo vai ter problema ali Que o Guto Lima está chegando E vai brigar por posição O Fred já tinha adiantado para o Valério aqui Para mim Já ultrapassou O Guto Lima ultrapassou o Fred Ricardo Um pouco antes da curva 1 E ganhando mais uma posição O Guto Lima portanto pela terceira posição Mas o Fred falou Olha eu vou largar bem Vou andar bem Mas aí Depois de alguns minutos A situação minha não é boa não Primeiro pela Pela idade E segundo que eu tenho treinado muito pouco Apesar de que São todos eles acima de 40 anos aí O Joãozinho também vai perdendo posição O piloto de Itaúna O líder da prova Yuri Moreira Ah tá Vocês comentaram aqui Ah ele não larga mais Ele ultrapassou o Darinho Mas o Formiguense Tá só 2 segundos hein Não é aquilo tudo Ó o pessoal da arquibancada Pode localizar agora Olha pra Pra Bim Resgate lá Aquela unidade no meio da pista Vamos fazer assim ó Vamos marcar lá Arquibancada 1 ó Saltou primeiro agora No salto Stokovic ali E saltou segundo agora Há um tráfego ali Não há mais agora Veja ó Saltou primeiro Número 40 Saltou segundo 15 Isso aí tá valendo Isso aí tá valendo Vale a primeira posição da prova Quer dizer que tem mais de 40 anos da turma Se somar os dois Dá mais de 80 Se somar os três primeiros Dá mais de 120 Dá mais de um século Se somar os quatro Dá mais de 160 Se somar dois Dá mais de um século Ah a categoria Arnica Os dinossauros do motocross Dinossauros Se são na fita lina Como se os locutores fossem jovens O Zezito narrou por exemplo Geraldo Starlin de 50 É E a garota da placa Era Hebe Camargo e Dersi Gonçalves O Geraldo Starlin O Cadinho O Cadinho O Geraldo Starlin corria Na época que o Zezito narrou Ele de 65 cilindradas com um X Aí todo mundo era Em homenagem ao X Não é Aquele era o número 10 Estava em Romano É Mas era sério A turminha nova que está na pista Barbada Barbada Garota da placa Era Dersi Gonçalves E Hebe Camargo E atenção E atenção pessoal Da produção Que prepara o pódio Prepara os cinco oxigênios Por favor Desfribilador também Brincadeira Sacanagem Com esses Esses veteranos Experientes pilotos Está lá o número 40 Yuri Moreira Fazendo a sequência lá Pela ferradura Vem novamente Vai fazendo a subidinha No miolo da pista Vai pegar a sequência de saltos Olha lá Passou pelas costelas Vem para as costelas Partindo Atrás da ambulância Pegando a ferradura da mata Partindo Pelo mergulho da mata Está aí Essa é a feira Número 40 Yuri Moreira Vai para o primeiro salto Como o Valério já falou Arquibancada 1 Partindo pela arquibancada 2 Decolando Pela arquibancada 3 E olha o tempo 17 16 segundos 15 14 13 12 11 10 Não deu Não deu Que herda Que coisa Que tempo Fia da Zunha Fia da Zunha 10 segundos Vai ter que dar a volta inteira 10 segundos Vai receber a placa De uma volta Ai meu pai Vou ter que dar mais duas Ai meu pai Ai meu pai Está aí o Fred Ricardo Se dando bem Está chegando pela quarta posição Vai pegar porra de moleque Vamos lá Ricardo Vamos lá Ricardo Yuri Moreira É o primeiro colocado Motocicleta de número 40 Passamos de 10 minutos No que passar o líder Estará recebendo a placa De última volta A gente brinca aqui Com os 10 segundos Exatamente porque o Yuri Passou com 9 e 50 Se ele passa acima de 10 Já recebia agora a placa Vai ter que dar a volta inteira Tanto que a gente já está Com 10 e 40 Ó de tempo Exatamente Vai aumentar muito mais Yuri Moreira Portanto Númeral 40 Pela primeira Pela segunda Númeral 15 Dário de Oliveira Pela terceira Númeral 11 Guto Lima Pela quarta 44 Fred Ricardo Pela quinta Piloto Númeral 14 Marco Lim Pela quinta posição São as emoções Da Copa Minas Gerais De Motocross Categoria MX4 Daqui a pouco A entrega do troféu Os 5 primeiros colocados Daqui a pouco Será levantada a placa Ponteira dessa bateria Que é o piloto Númeral 40 Enquanto isso Valério Tomando água Que ele vai partir Para a segunda volta Acompanhando com vocês Eu quero ver a moçada Bater no palmo Dando moral Para essa fera Está aí Yuri Moreira Piloto Númeral 40 Pela primeira posição Itaúna Itaúna Minas Gerais Está uma cidade Universitária Também muito bonita Vem Valério Você tem que conhecer Itaúna Vem para completar a volta Yuri Moreira Vamos acompanhar O último giro Com o piloto Que largou na quarta posição Moto de número 40 Linha de chegada Placa de última volta Marcos Vinicius Tucano Mostra para ele Vem para fazer Vem para fazer O mergulho Subida agora No salto 102.5 X11 Scud Globo Minas Tem a tomada A sua direita Na parte alta Da pista Vem para fazer O trabalho Ali ele contorna A sua esquerda A gente vai acompanhando Pelas imagens Geradas aqui Pela TV TV do Boi Vem para fazer O mergulho Em direção ao balão Balão Red Bull Já foi embora Vem para fazer A curva 1 S Na areia Entra por dentro Sai da segunda parcial Do S A curva 0 Vem para fazer O mergulho Termina a reta De largada Vai entrar agora Na reta da sequência De costelas Empina a motocicleta Número 40 Com a sua Honda Vai fazer o trabalho Oposta Vocês estão na arquibancada Veja que Yuri Moreira Tem tráfego A sua frente É uma Suzuki Uma amarelinha A frente dele Ele acelera Para fazer a ultrapassagem Limpa a pista Para não ter trabalho Com o retardatário Vem para passar Pertinho de vocês Na arquibancada O piloto da moto 40 na reta oposta Entra em mais Uma ferradura 98 Vem para fazer o trabalho Vem para vencer Yuri Moreira Largou na quarta posição Erdou a terceira Na largada Fez a ultrapassagem Para cima do Fred Que era o segundo Partiu para cima Do Dario Fez a ultrapassagem Desde então Na segunda volta Vai trazendo A sua motocicleta De número 40 Para a linha de chegada Ele vai para 100 pontos Com essa vitória Três curvas Duas agora Vem para entrar Na sessão de arquibancadas Yuri Moreira Prepara o seu aplauso Vocês na arquibancada 2 O pessoal da 3 Já vai preparar O chamego Para o Yuri Passou pela 2 Alô 3 Alô 3 Faz a festa Com o Yuri Moreira Subiu em direção A curva da vitória O nome da fera É Yuri 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 Moreira Daí o Yuri Moreira Voltando pela primeira posição Vem o segundo colocado Pelo final 15 A cidade de Oliveira Júnior Olha o Guto Lima Olha o Guto Lima Olha o Guto O Darinha acabou Acabou tendo problema Ali no viola de pista E ele perdeu várias posições Chegou Guto Lima Pela segunda posição E que os Guto Lima Pela segunda posição Olha o Guto Lima Aí E pela primeiríssima posição A fera Que vence mais uma Piloto É Da cidade É Piloto Da cidade Itaúna Yuri Moreira Pela primeira posição Parabéns Yuri Simpatia Levantou o troféu Lá em cima Foto oficial Uma salva de palmas A categoria A CIDADE NO BRASIL